E aí, Ficou? Discute, pavola. A Justina não está presa. Como Justina não está presa? Amor! Amorzinha! Filipe, peraí, peraí. Não, fazer futrica, não. Nunca aceitamos este jogo. A futrica não é o forte do pessoal. Eu encontrei uma velha foto do seu pai. Manda para você? Para? Bom, não sei. Para ficar com você, sabe? Como você quiser, manda. Se quiser, pode começar a rezar. Por favor, não. Ele é mudo. Me perdoa, perdão. Eu não sabia que você... Você sabia que ele era mudo? Tá bom. Bom cruzado. Terremoto. Não vou acreditar. É o terremoto aqui em Rio, meu índolo. Eu assisti as ruas dele. Oi, muito prazer. Que desejo. Trema. Ostra Móscaro. Você tem bons de tênis. É. Quero, estou com ele. Tenista ou congelista? Um ou outro. Decisa-se, Walter. Tudo bem. Espera, espera. E eu? O quê? Você não vai olhar o mesmo? Não treino mulheres. Por que não? Não são para qualquer. Não, não, não. Espera. Você nunca me viu lutar. Você não sabe. Pode me dar uma dança ou não? A vida é curiosa. Durante anos, a pessoa se pergunta qual é o sentido decimais. Para que lutar? Por que a vida é uma eterna luta? Sim, a vida é curiosa. É sinuosa. Cheia de contornos. De absurdos rodopios. Inexplicáveis. Ainda está aí? Cielo. É você. O quê? A vida tem coincidências muito suspeitas. Tanto que nos faz pensar que tudo tem um porquê. Cielo. Não tem sentido. Pepeu, o que disse? Quem fala? Quem fala? Eu não sei. Não, não, não. Fala isso. Fala algum nome. Não vai conseguir marcar entrevista desse jeito. Alô? Qual é o seu nome? Meu nome? Linda. Linda do quê? Linda Barba. Linda Barba? Me desculpe falar assim. É que a sua voz é muito parecida com a de uma amiga que se chama Cielo. E no que eu posso te ajudar? Não, não. Eu que posso te ajudar. Eu li o seu anúncio e liguei porque eu posso dar essas aulas. Tá bom. Tá bom. Eu faço algumas perguntas e acho que não vai ter problema. A vida muda o tempo todo. Não nos permite assimilar um golpe, pois é seguida de novo. E a pessoa sempre se surpreende. Assim, continua se perguntando pelo sentido de tudo. Se perguntando pelo sentido de estar presente no momento e no lugar errados. Pelo sentido de ser bom ou mal. Haverá prêmios e posições para uns e outros? A pessoa passa pela vida se fazendo essas e muitas outras perguntas. Mas no fundo, tudo se resume a apenas um. Qual é o sentido da vida? Que ironia. Só agora começo a entender. Vamos, vamos, continua, continua. Nossa, Mar, muito bom. Você arrasou. E com um terremoto aqui. Agora eu vou tentar duas vezes antes de brigar com você. Tchuu. Se largar o tênis, venha falar comigo. Espera, e eu? Eu não fui nada mal, né? Já te disse que não treino mulher. Mas espera aí, espera. Você me viu o lugar, não pode dizer isso. Não é que me dê uma oportunidade. Você não sabe nada, nem está lutando mais. Calma, calma. Ei, espera. Mar, espera. Fica calma, a gente vai a outro lugar. Tá, eu vou anotar o endereço. Só um minuto. Pode falar. O endereço é Boulevard 1027. E o horário da entrevista? Tudo bem pra você, às cinco? Perfeito, às cinco. Combinado. Quem eu procuro? O Nico. O... O Nicolas. Meus parabéns, da primeira entrevista. Eu não acredito. Eu estou tão feliz, mas eu preciso me arrumar. Eu preciso me introduzir. Eu não posso ir numa entrevista de trabalho com um cara tão... Então o quê? Então o quê? Como ele é? Eu não sei. Ele tinha uma coisa especial na voz. Ah, mas você também não precisa se produzir. Tá, não precisa me produzir, mas eu não posso ir assim numa entrevista. Ai, não sei o que fazer. Tudo bem. Já cuidei disso. O que foi? Você... Toma, olha. Pra mim? Sim. Ai, tudo na minha? Não, 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 não é esse não. Não, não, não é esse não. Aqui, experimenta os sapatos. Olha que lindo. Eu adoro. Vamos ver. Adoro borboletas. Deixa eu calçar. E aí? Olha, você é minha cinderela, então. E agora eu vou pegar o resto das coelhas... Só pra ver se você consegue ficar mais linda. Linda. Linda barba, não esquece. Linda barba. Tenho um sobrenome. Oi. Oi, me dá um segundo. Como vai? Oi? Oi. O que você está fazendo? Correndo. E você? Voando. Ah, não acho. Parece que te cortaram as asas. Mas eu posso te ajudar com isso que acho. O quê? Do que você está falando? Eu me perdi. Em que você me ajudaria? Ah, correr, voar, tomar um chá. Vai na minha casa, tá bom? Tá, tá, tá. Tá bom. Onde você mora? Em frente? Em frente. Lembrei, lembrei. Te espero. Tchau. Nicole, olha ali, não está em nenhum lugar. Eu avisei pra você. É verdade. Acredite. Não estou acreditando nisso. Tenho que mudar. Tive que fazer isso. Me seguiu. Rubiu. Ela viu quando matei o Bueno, viu tudo. É o suficiente, Justina Garcia. Ela me viu. Com o efeito do sonífero passar, o que vamos fazer? O que eu vou fazer? Matá-la? Sim. Não matamos mais ninguém, por enquanto. Deixe-me entender. E essa infeliz falar. Eu volto pra tumba e você vai junto. E eu não cheguei até aqui. Pra cair por culpa de um tumorzinho, querido. Pra começar, você me deve obediência. Pois eu prefiro continuar, já que estamos aqui. Com sua licença. Olha aqui, moleque. Quando você ainda usava fralda, eu já usava chocinhos por aqui. Garoça, me deixa trabalhar. Eu não vou voltar pra cadeia. Me ouve? Sente ouço. E você também me ouça. Não toque nessas crianças. Sua vida não vale um suspiro dessa garota. Se está viva, é porque eles vivem. Fui clara, Justina? Professor, estou me interrompendo? Não, fiquei à vontade. Eu vi que estava trabalhando e aí me perguntei se estaria formando a equipe pra representar a escola no intercolegiado. Sim, eu estou cuidando disso, Melody. Por quê? Se importa se eu sugerir alguma coisa? Sei, sei, estamos todos com medo. Estou pedindo, por favor, me manda uma viatura, um policial que circunde a mansão. Ela pode estar por perto. Ela não está na carruagem. O que é que eu tenho que procurar, por favor? Delegado, eu ligo depois. Está uma confusão aqui, eu ligo. Qualquer coisa, me liga, por favor. E aí? Vamos continuar procurando. Não, não, a gente pega o jipe. Procuramos pelo barro inteiro, por favor. Não, não vamos pegar. Eu pego o jipe. Você fica aqui. Se voltar, tem que ver você. Se não... Que estão tocando? Pode ser ela, pode ser. Não, 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 não.